É isso aí galera, eu me inspirei nesse vídeo que o Alas mandou pra mim, que eu sou doente pela natureza, então eu fiz essa música, né? Então o Alas é um cara criativo, um cara muito inteligente, e ele fez esse vídeo lá, e eu acompanhei ele aqui, todos os vídeos que ele faz, e pra mim foi um dos vídeos mais bacanas que eu achei, né? Porque eu gosto de coisas simples, e ele é um cara criativo, né? Que casal de passaram lindo Uma coisa que me comoveu, mexeu no meu coração, olhando pra aquela figueira, no seu vizinho, no pé de mão Uma coisa que me comoveu, mexeu no meu coração, olhando pra aquela figueira, no seu vizinho, no pé de mão Evite de prender os pássaros, olha que beleza, os pássaros é liberto na natureza Evite de prender os pássaros, olha que beleza, os pássaros é liberto na natureza